A gente fala agora sobre os casos de Covid, porque Três Lagoas registrou dois óbitos por Covid-19, gente, neste ano. E ficou alerta aí, novamente, para essas infecções do coronavírus aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente, falando sobre os casos de Covid. Três Lagoas registrou duas mortes por Covid-19 neste ano de 2023. A primeira aconteceu no mês de fevereiro, uma mulher de 31 anos que tinha comorbidades. Neste mês de março, um idoso de 90 anos também morreu por conta da doença. O índice de mortalidade da doença é menor desde o início da pandemia. Mesmo com os casos controlados, a situação é preocupante. Como alerta, o médico Vinícius Neves. Os casos estão bem controlados, mas a gente alerta para a população que as mortes podem e devem continuar ocorrendo caso a gente não controle mais o vírus. Então, com toda a flexibilização que a gente tem, o que a gente espera é que a população se vacine. E essa é a única medida que a gente tem para conseguir derrubar mesmo a circulação do vírus. Então, mesmo a pessoa vacinada, mas se ela tem um problema de saúde maior, ou é idoso, ou é muito bebezinho, ou é gestante, ele pode vir a sofrer com a contaminação. Então, para essas pessoas não se contaminarem, precisa que a população toda atualize o esquema vacinal. Além das duas mortes registradas no ano de 2023, o que chama a atenção e também levanta a preocupação é o número de pessoas infectadas aqui em Três Lagoas. De acordo com o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, 14 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Em Três Lagoas, foram 36.087 casos confirmados desde o começo da pandemia até agora e 562 óbitos. Já em todo o estado de Mato Grosso do Sul, foram 608.359 exames positivos e mais de 11 mil óbitos. A vacina ainda é o método mais eficaz para combater o vírus da Covid-19. Mas os baixos índices da cobertura vacinal deixam a situação ainda mais preocupante. Em Três Lagoas, todas as unidades de saúde da família do município seguem com as campanhas de rotina. Para o público infantil, adolescente, adulto, idoso e pessoas com comorbidades, como pontua o médico da família Vinícius Neves. A procura ainda está baixa. As vacinas estão disponíveis para completar o esquema de três, quatro doses. Inclusive, com a vacina bivalente que já está disponível nas unidades, a população pode procurar para se vacinar. Mato Grosso do Sul registrou nos últimos sete dias mais de 531 casos de Covid-19. Em todo o estado, há 1.403 infectados com a Covid em isolamento domiciliar, enquanto outros 12 estão hospitalizados. Dez em leitos clínicos e dois em UTIs, unidade de tratamento intensivo. Um deles em hospital público e outro em unidade privada. Em Três Lagoas, o cenário está controlado. São nove pessoas hospitalizadas. A gente mantém alguns internados. A gente está com menos de dez internados hoje, divididos entre os três hospitais. A situação da internação está sendo muito bem monitorada e atualmente está controlado. Mas as internações ainda continuam acontecendo, sim.